Música 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 Ainda bem bonito. A cor é muito grande. A cor é a cor que eu vou usar. A cor é a cor que eu vou usar. Ainda bem, bem. Muito bem. Há um 6, 5 de setembro. Seu 5 de setembro. São 5 de setembro. Seu 5 de setembro. Seu 5 de setembro. Seu 5 de setembro. Enfimando um pouco tempo, um pouco mais descoçado. E aqui, um pouco mais descoçado, um pouco descoçado. E aqui, um pouco mais descoçado. E aqui, um pouco descoçado. E aqui, um pouco descoçado. E aqui, um pouco descoçado, um pouco descoçado do qual da gente tem, um pouco descoçado. Há um pouco prazo. Se eleve-se quando derrubar, eleve-se quando derrubar. Eu não sei se não sei se não, mas não sei se não, mas... Se eleve-se quando derrubar, a gente vai-se apanhar. Mas até hoje é 9 mês antes de não derrubar. 9월 1일, quando a gente não quer ver o nome da árvore, não importa. Porque o nome da árvore, tem que verão, a árvore, tem que verão, não é a árvore. O árvore, quando a árvore, a árvore, quando o árvore, não é a árvore, Isso tudo ericou. Como vocês acham, a parte de água só se está fora de um aí. Eu vou lá, aqui fica um bão com um bão. A bão é aqui, a bão é assim que se desistiu. Eu vou colocar em também, a gente se desiste e não, a gente se desiste e desisteu. A gente se 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 desisteu. Pumos é bonito. Pumos é bonito. Então, é um pouco mais bonito. Apenas o seu papel. É um pouco mais bom. É assimilado. Um dos dedos. Então, o seu corpo é tão pequeno. Um dos dedos. Um dos dedos. 1, 2, 2, 3 ... ежal uma forma 4 cor neve eu vou a ver. toda cor neve eu vou acercer uma cor neve eu vou fazer un lado para ele eu vou abrir aqui temos um número 2. aqui não tem de três meses. provavelmente as duas planas são diferentes. aqui tem de quatroplar essas duas olhadas. é o que eu conheço é o que eu conheço é o mais a gente não tem nada que eu conheço eu conheço aqui aqui no fim da manha na minha vida se tá na minha vida eu não vou survo eu não tenho que não se você não eu não vou te dar uma eu não vou te dar uma Aismo de sombra de sombra é a não. Eu me lembro. Enquanto eu não me vejo, a gente era um marido. Elas mentiras, eles me chamam. Quando eles képedes. Eu saio pra eles queimando a alma de sombra. Quando ele andou a sombra, ela é o teu marido. Eu precisaria de appeals da sombra. Então eu vou saber há um marido. Elas são os raios. Então, eu preciso saber como isso. Porque eles têm uma prova de raios. Essa prova de raios de raios, como um raios, que são os raios. Então, a cara de raios é raios. Os raios são os raios de raios. Quando eles meusam, eu tenho um raios de raios. Eu tenho um raios de raios de raios. Mas a cara de raios é raios é raios. Então eu sou uma pessoa que eu sou de uma pessoa que eu conheci, hoje em uma pessoa que eu falo é um exemplo. É que seja eu ouvi a um deles, mas que não é um problema, mas é como um caso de uma pessoa que eu conheci, mas eu falo com o mesmo que seja comum. Mas o nome é a pessoa que. é o que o que está lá só como 여러 가지 방으로 이제 있는데요 여러 가지 불리는데 제가 어릴 때 살았던 동네에서는 감창이라고 불러서 o meu 애들이 이게 그 포도 색깔 같이 그렇게 있거든요 포도 청포도 말고요 예 이만 이제 포도주면 안 되는 거 포도 책가가서 그렇게 끝이 뜰 색깔이 짙은 색이죠 é um pão do que tem que tomar de são? também é um pão, um pão. então tá aqui também há gósan, mas gostam de cabal. E então, as crianças, eu o Goods, antes de comer um problema, é que a vida de lá em 10 mil, então é assim que no tamanho do que? é assim que tal vez a o mesmo. E aí o com o mesmo. Ele vai ter que se abrindo. A pequena não tem como o mesmo. Então, e aí tem as gorduras, Então o dia que eu colar, o meu pai com os meus filhos, os meus filhos, os meus filhos, os meus filhos não se ver. Eles não veem nada. Então eu vou ver o seu cara e o cara. A gente não tem rachinha porque a gente só me está lá. Mas a gente não tem o tamanho dos prontos. Porém, essa é a flor de prontos. A flor de prontos de prontos é um prontos de prontos. Aqui é um prontos para a gente se meia. E o prontos de prontos até chegar lá. Aqui vemos, aqui é o prontos. Apenas, a calculada, estava malaga. Apenas olhando como a tela em torrent. A tela na tela em torrent. A tela em torrent fica deixado para respirar o comporre. Veja a tela em torrent. A tela em torrent acima. E depois de colocar aqui na bairro. Antes de colocar aqui, eu não vou deixar aqui. até que tudo ainda antes ainda não adiciona. Então, a gente pode ficar mais difícil de sair. A gente pode ficar sozói. Então, a gente continua fazendo e aí. Então, falo está Indirem, e é pequeno, a gente tem um aqui... Então, a gente vai ficar bem aqui. Tô entrei a gente. E a gente vai ficar aqui no mundo dos dias. a gente não vai ficar aqui. Não há nada de verão. 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 Como um pouco de verão. Agora, o marco de verão. é o marco de verão. Como que se tornou, o marco de verão, já está terminando. Já o marco. Tchau Tchau